Você sabe qual foi o primeiro computador do mundo? Mas antes de eu te falar, você consideraria apoiar nosso trabalho para mais vídeos como este? O ENIAC, dado o nome a uma sigla que traduzida para português seria Computador Integrador Numérico Eletrônico foi desenvolvido a pedido do Exército dos Estados Unidos para seu laboratório de pesquisa balística. O ENIAC era um computador gigante de 2 metros de altura e 30 toneladas de peso que ocupava uma área de 180 metros quadrados de área construída. Sua produção custou nada menos do que 500 mil dólares na época, o que hoje representaria aproximadamente 6 milhões de dólares. Em 1955, ao ser substituído por outros mais avançados, o ENIAC foi desmontado e diversas de suas peças estão em exposição pelo mundo. E você, o que achou? Deixe seu comentário!